Fala pessoal, estamos com mais um De Olho no Green, simbora, boas oportunidades, quinta-feira né, jogos aí de quinta-feira, cara, recheada né, porque tem Liga Europa, tem Liga da Conferência Europeia, bastante coisa legal, beleza? Vamos embora sem mais delongas, vou ser bem breve, aqui ontem né, no De Olho no Green, ontem no caso dos jogos de terça, certo? Nós gabaritamos, tá? Gabaritamos, acertamos todos, e hoje ainda não aconteceram os jogos, então não sei como é que tá, beleza? Mas por enquanto semana boa cara, terça-feira mesmo foi show de bola, a Champions League né, cara, maravilhosa. Quarta-feira ainda, né, tô gravando isso aqui na quarta da manhã, então não sei como é que vai ser, mas espero e estou com expectativa de que seja muito boa também. Ontem só o Milan estragou o dia, o resto cara, maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, compartilhar a tela com vocês, simbora. Cara, temos aqui o primeiro jogo Lask-Lins contra o Liverpool, tá? É um time da Áustria contra um time da Premier League, vamos ser bem sinceros né, Liverpool é superior aqui mesmo, fora de casa. Não vou aqui necessariamente em um back Liverpool, porque tá fora de casa, não sou muito, né, favorável a favorito, né, fora de casa, aí a favor aí, né, de um favorito fora de casa, beleza? Como visitante. Então o que que eu busquei aqui nesse jogo? É um primeiro jogo de uma Liga Europa, a gente não sabe muito bem como as equipes vão chegar, mas eu peguei esse dia aqui e decidi ser mais agressivo, certo? Então vocês vão reparar que a gente vai pegar aqui jogos mais agressivos, jogos mais tranquilos, né, vai depender muito ali. Esse do Lask-Lins, cara, as duas equipes são boas pra over, tanto nos seus campeonatos como na própria competição, né, o Lask-Lins mostrou aqui, né, pô, jogos geralmente pra over, no mínimo dois gols, no mínimo dois gols. E o Liverpool, a gente sabe que vai vir como favorito, é uma equipe superior e tem muitos jogos aqui com três, quatro gols e, detalhe, contra equipes mais fortes, né, do que o Lask-Lins, né, E mesmo assim, jogos com over aqui, três, quatro gols tranquilos. O que que eu vou trazer pra esse jogo? Um over, dois MFT. Há um ponto 52, cara. Há um ponto 52, na minha opinião, muito valor. Cara, muito legal, muito legal. Três gols aqui. Beleza que é o primeiro jogo, né, a gente tem que ter uma cautela. Se você quiser deixar pro live, confirmar, né, o jogo ali, se começar a pegar do Liverpool em cima, ofensivo, ótimo, melhor ainda, né, porque, como eu falei ontem, inclusive, no Diolio no Green, cara, é uma primeira rodada, né, é uma primeira rodada, né, as equipes vão estar se estudando, vão estar, né, participando, digamos assim, pela primeira vez ali na temporada dessa competição, mesmo na fase de grupos, digamos, botando o negócio pra valer, certo? Então, a gente sempre fica com o pé atrás, tá? Mas, cara, um over, dois e meio pra esse jogo é bem legal, beleza? Duas equipes aí, bem pra over. Fenerbah contra, eu não vou tentar pronunciar esse nome aqui, vou chamar de Norte, tá? Um time da Dinamarca, certo? Do visitante. E o Fenerbah é um time da Turquia, muito bem, inclusive, o Fenerbah, né, vem como favorito pra esse confronto, o Fenerbah em casa joga muita bola, joga muita bola mesmo. Nós temos, cara, um Fenerbah que, pô, tem uma sequência absurda em casa, mesmo na preliminar aí da Liga da Conferência Europeia, né, meteu 5x1 no Twente, 5x0 no Zimbru, beleza, né, e 3x1 no Maribor, que era um jogo até difícil, né, era um jogo parelho ali entre as duas equipes, eu lembro que analisei essa partida. Se for pegar os jogos de ida do Fenerbah, cara, 1x0 ele meteu fora de casa no Twente, beleza, que já tava meio garantido, né? É, meteu 3x0 lá no Maribor, 4x0 no Zimbru, então é uma boa equipe, né, o visitante não é uma equipe ruim, tá, não é uma equipe ruim. Só que, cara, entre o Fenerbah e o time visitante aqui, eu sou o Fenerbah, mano, eu sou o Fenerbah, eu vejo um Fenerbah muito favorito aqui, certo? Tá jogando em casa, com apoio dessa torcida, eu vejo uma equipe superior, né, e eu acredito que vá se confirmar. Esse jogo, se você quiser deixar pro live, o Fenerbah começou melhor, começou mais ofensivo, né, finalizando mais, mantendo mais posse de bola, pressionando mais o adversário, cara, confirma esse back Fenerbah e mostra muito mais valor, beleza? Por isso aqui, back Fenerbah a 1.6, cara, uma baita odd aqui pra essa partida, beleza? O visitante não é bobo, não é um time ruim, mas eu acredito que o Fenerbah vai ter uma vantagem aqui na sua casa, né, e vá buscar essa vantagem, beleza? Próximo jogo, Stumgrass contra Sporting, beleza? Sporting é lá de Portugal, né? Cara, é uma equipe, na minha opinião, superior pro Sporting. A odd tá com favorito, né, tá com favorito, nem tanto também, mas tá jogando fora, então, injustificável. Só que, pô, eu não vou arriscar aqui num back Sporting, uma odd quase 2 aqui, em Stumgrass, né, que não é uma das melhores equipes, mas é uma equipe que merece o respeito, tá jogando em casa, vai ser a primeira rodada, como eu falei, né? Então eu prefiro ir no mercado de gols, que é mais seguro. Então eu falei, eu fui arrojado em algumas entradas, né, o Lask-Lins lá, um over 2.5, Fenerbah, um back Fenerbah, e aqui eu vou mais tranquilo, vou de over, 1.5 FP, dois golzinhos na partida, odd boa, a 1.3, cara, over no 1.5 a 1.3 é legal, tá? Então nós temos aqui um bom jogo, ambas as equipes, uma média aí, né, de dois gols, dois, três gols por partida, né, nos seus jogos, tá? Então a média é bem legal, over no 1.5, dois gols no jogo, acho que é bem tranquilo pra essa partida, né? O Stumgrass fez bons jogos, até contra o PSV, sofreu, sofreu, mas tivemos pelo menos dois gols ali. E se tivermos nessa partida, show de bola, beleza? Próximo jogo, Club Brugge contra Besiktas. Duas boas equipes, duas boas equipes. Club Brugge vem com um leve favoritismo, né, tá jogando em casa, beleza, entendo, né, não vou tirar esse mérito também. São duas boas equipes, gosto das duas equipes aqui, tanto nos seus campeonatos como nessa competição, acho que a Bélgica vem trazendo bastante destaque, né, nos campeonatos europeus aí da UEFA, o Besiktas, os times turcos, a mesma coisa. Então, acho que merecem o seu respeito. E pra esse jogo, cara, eu vou buscar uma entradinha tranquila também, certo? São duas boas equipes, talvez até pra... É um jogo pra três gols, né? Mas eu vou tranquilo aqui, um over no 1.5. A 1.24, essa odd pode melhorar, se você quiser deixar pro live, buscar um negocinho a mais ali, né, talvez uma odd um pouco mais alta. Dependendo do jogo, dá pra buscar um 3, um 2.5? Dá. Três gols na partida? Pô, possível. Mas eu vou tranquilo no pré-live aqui, over no MFT, dois gols no jogo. Eu acho, cara, bem tranquilo pra essa partida. São duas boas equipes ofensivas, e dois golzinhos pra elas, tranquilo, beleza? E pra finalizar, Lugano e Bodo, aí eu fui um pouquinho mais arrojado também, né, até por conta da odd e tudo mais. São duas boas equipes pra over, a gente pode ver. O Bodo, inclusive, meteu aqui 2x2, 2x2, né, na preliminar, 3x0, 3x0, 4x2, cara, sempre pra over o Bodo, sempre pra over. O Bodo que vem mostrando muito o seu futebol aqui nas competições da UEFA, né, contra equipes que às vezes são superiores e o Bodo briga legal, né, sempre com jogos pra over, e por isso não podia deixar de fora. O Lugano, a mesma coisa, jogos pra over, né, na sua maioria. Então, cara, fui mais arrojado aqui, vamos buscar um over 2 em UEFA, 3 gols nessa partida, a 1.67, uma odd boa. Uma dica, se você tá pegando ali e vê que o jogo não tá uma maravilha ofensiva, saiu dois gols, vem de operação. Não precisa chegar ao terceiro. Saiu um gol, se tiver pagando bem, sai da operação. Ah, o jogo tá maravilhoso, muito ofensivo, saiu dois gols rápidos, ou saiu um gol muito rápido, enfim, vou deixar até o final. Beleza. Certo? É um bom jogo pra 3 gols, tá? Claro que, como eu falei, é uma primeira rodada, vai depender como as equipes vão chegar, mas é um bom jogo pra 3 gols. Fechou? Pessoal, é isso. Fui mais arrojado em algumas entradas, como eu falei, né, mas em outras a gente foi mais tranquilo. Mas são boas entradas, são bons jogos. Quinta-feira é recheado, porque são muitos jogos, tanto da Liga Europa, quanto da Liga Europeia, da Liga da Conferência Europeia, no caso, né? Então, sempre tome cuidado, né? Porque nem sempre muitos jogos são bons. Você tem que filtrar muito bem e saber pegar as melhores oportunidades, tá? Então é isso. Recapitulando. Laske-Lins contra o Liverpool, over 2 MFT, 3 gols na partida. Fenerbah contra o time visitante aí da Dinamarca, né? O time visitante que eu não vou pronunciar. Nós temos aqui um back Fenerbah. Estrungraus contra o Sporting, over MFT, 2 gols na partida. Club Rouge contra o Besiktas, over MFT, 2 gols na partida. E para finalizar, Lugano contra o Bodo, over 2 MFT, um pouco mais agressivo, 3 gols na partida, a 1.67. Beleza? Então simbora, pessoal. É isso. Boas oportunidades. Vem aproveitar. Nós estaremos em live, inclusive, na quinta-feira, ali 3h50 novamente, se não me engano, tá? Mas se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que você vai receber a notificação quando a gente estiver online. Beleza? Não se esqueça de deixar o like e não se esqueça. Sala Pro, terça-feira, fez 90%. Quarta-feira, como eu falei, estou gravando isso aqui na quarta de manhã, então ainda não foram os jogos. Mas terça-feira, ontem, foi 90%. Mais de 270% de lucro sobre a Steak. Cara, maravilhosa. Maravilhosa a semana vai ser, tá? Terça-feira foi o primeiro dia. Ainda tem o resto da semana. Semana maravilhosa. Beleza? Então, link está na descrição. Não perde tempo. Vem para a Sala Pro, aproveita. Beleza? Espero lá. Tamo junto. Bons lucros aí, bons greens. E nos vemos amanhã em mais um Diolendo Green. Valeu!